Nesta semana houve uma ação no posto fiscal aqui de Alto Araguaia que culminou na apreensão de uma grande quantidade de pescado. Um dos beneficiados que recebeu a doação desse pescado foi a APAI aqui da nossa cidade. Nós viemos aqui conversar com a diretora para conferir como foi que ela recebeu esse alimento. A polícia militar me procurou para que a gente fosse até o posto fiscal receber a doação, que seriam peixes e esses peixes vão ser introduzidos no lanche dos meninos, porque é praticamente todo dia uma refeição e com certeza foi muito bem-vindo. Nós sabemos o custo que está mercado e com certeza é muito bem-vindo, vai fazer parte do lanche deles e além de ser um alimento gostoso também é saudável. Vale ressaltar que é uma espécie que não tem espinho, né? Sim, sim. É o pintado, né? Ah, eu me esqueci o nome do outro, mas os dois não tem espinho, né? O que é melhor ainda, né? Porque devido a não ter perigo dos meninos se engasgarem. Sabe a quantidade que foi doada para vocês? Foi mais de 100 quilos, aproximadamente uns 120 e poucos quilos. Assim, não foi pesado, né? Então, na verdade, foi repartida aqui um para você, um para nós, porque foi, no caso, foi a polícia militar, o asilo e a PAI, né? Então, mas no papel é a cerca de 120 e poucos quilos. Chegou em boa hora, Cátia? Com certeza, né? Com certeza chegou em boa hora. Como eu falei, a gente, nós sabemos o custo que está mercado, né? E a PAI sobrevive de doação, nós temos convênio para a alimentação, mas realmente acaba sendo um pouco devido a esse aumento, né? Não só da alimentação, mas combustível, né? Material escolar. Então, acaba, assim, chegando em ótima hora, né? Sempre, toda doação que vem para a PAI, com certeza, chega em boa hora. E esse peixão entrou no cardápio? É, ontem nós não fizemos ainda, porque nós recebemos antes de ontem, né? Porque nós vamos mandar cortar, embalar, todo dia. E como o peixe estava in natura, estava fresco, não tinha como a gente cortar certinho, né? Que a gente vai mandar, são peixes grandes. Nós vamos, tem um açougue que sempre faz esse trabalho para a gente, a gente vai cortar e, com certeza, hoje ou amanhã já vai estar no cardápio. Quem quiser ajudar a PAI, pode estar procurando você, Cátia? Com certeza, quem tiver alguma coisa para doar, pode estar procurando a PAI. Sempre é bem-vindo qualquer tipo de doação, alimento, roupas, né? Que a gente doa para os meninos. Especie em dinheiro também, nós temos a conta corrente, né? A 25205, dígito zero, Banco do Brasil, agência 0512. E também temos os carnezinhos, né? Que são, a pessoa se torna um sócio contribuinte da PAI. Essa pessoa pode participar da eleição da diretoria executiva, né? É como se fosse um conselho escolar, é um conselho escolar. E vai estar colaborando com as despesas da PAI. E a gente convida também a comunidade para estar visitando a PAI, para estar conhecendo o nosso trabalho, né? E nós vamos ter agora, em dezembro, um bobó beneficente. Todo ano a gente fazia o Porco no Taxa. Esse ano vai ser esse bobó, devido a não poder estar fazendo eventos, para ajudar na festa de final do ano dos nossos alunos, né? Todo ano já é uma tradição, né? Nós fazemos a festa já esperada por eles. E esse dinheiro que a gente vai arrecadar vai ser usado em prol dessa festa, né? Para eles e para as famílias dos nossos alunos. Com a pandemia, como está funcionando aqui a PAI? É, nós retornamos tem cerca de dois meses. Estava online, né? Apenas fisioterapia e fono que estava presencial. E nós retornamos às aulas todos os dias. Agora já está todos os dias. Estamos oferecendo transporte dia sim e dia não, devido a não... A superlotação. Nós sabemos, nós temos, mesmo que estamos zerados, mas ainda há uma pandemia, né? E nós temos, nossos alunos são todos de risco. Todos, a maioria tem uma outra doença. Então, nós estamos tendo todo o cuidado para que não haja uma contaminação. E nós estamos buscando um dia sim e um não, devido a isso. Mas a escola está funcionando todos os dias para os pais que queiram trazer, né? Um dia o transporte pega, outro dia o pai traz. Então, estamos, né? Tem muitos pais que ainda não mandaram, devido saber da deficiência do filho, saber do perigo, né? Que ele teria se tivesse a contaminação. Mas nós estamos aqui, está tendo fisioterapia, está tendo fono, está tendo escolaridade, né? As salinhas de aula. E a gente percebe a alegria deles na nossa volta, né? Nós tínhamos alunos que estavam com depressão. E hoje a gente vê a felicidade quando ela chega na escola, né? Ela, sim, a pai para eles é muito importante. E eles para nós também, né? Então, realmente aqui acaba sendo uma família e eles recebem muito carinho. Então, por isso, deles gostarem tanto de estar vindo até a escola.